Olha só, a gente tem um padrão super complexo de pausa aqui, por exemplo, ó A gente tem um padrão aqui super complexo de pausa Mas eu não começo te ensinando isso aqui tudo junto Que eu vou acabar com você, tu não vai aprender nada Eu tenho que começar lá, ó Começar do começo, olha só que coisa legal, né? Começar do começo Olha aqui, só tem um padrão aqui com pausa Tá vendo? Um padrão Ah, Pedro, então é só eu pegar um padrão por cada vez e vai dar tudo certo Pode tentar a sorte Eu sei qual é a ordem que dá certo Se você não souber a ordem, você pode acabar se frustrando Gastando energia à toa Então vamos lembrar daquele conceito de oportunidade Oportunidade é fazer do jeito mais fácil, mais rápido e com menos esforço A burrice é você saber que existe um jeito mais rápido, mais fácil, com menos esforço E você fazer do jeito mais complicado Que é reinventar a roda, com todo respeito, tá bom? Eu não sou gênio e eu não tentei reinventar a roda Se você quiser fazer igual o Pedro faz, cara, é só seguir o meu conselho Não reinventa a roda Deixa pro gênio, os gênios já fizeram Vai fazer alguma coisa mais interessante pro planeta Não precisa dois gênios inventarem a mesma invenção Cada gênio inventa uma O mundo vai ser muito melhor Curtiu? Então, eu me chamo Pedro e ajudo músicos, profissionais e amadores A lerem o ritmo da partitura à primeira vista Se isso te interessa, já segue o perfil favorita pra você não perder nada Porque todo dia tem conteúdo de alta qualidade pra te ajudar Então, eu me chamo Pedro e ajudo para você não perder nada Então, eu me chamo Pedro e ajudo para você não perder nada